Olá gurias e gurises, tudo bem? Seguindo aqui com os nossos vídeos sobre manchas de pele Vídeos esses apenas para trocar informações Para quem não assistiu aos vídeos anteriores, eu vou deixar os links aqui na descrição E eu peço que assistam porque realmente é muito importante E uma coisinha depende da outra No final dessa saga de vídeos, eu vou fazer um vídeo falando apenas a minha experiência Desde quando eu mudei o modo de cuidar da minha pele E eu não estou falando aqui especificamente em produtos A intenção aqui é falar sobre manchas de pele, saúde da Kelly como um todo E no vídeo passado a gente viu a importância de uma pele bem hidratada Mas o foco do vídeo hoje é o colágeno Nosso querido colágeno, que é o que comanda isso tudo Como é um assunto que é um tanto complexo e ao mesmo tempo chatinho Esse vídeo aqui terá continuação Então hoje o assunto mesmo vai ser bem limitado Mas muito importante Aí eu falei da hidratação, né? O colágeno é o que segura a água É o que segura a nossa hidratação E o nosso colágeno, gente, é o centro de tudo Como eu falei, a hidratação fica ali nele É ele que tem que pegar essa água Os nossos melanócitos, que são as células que produzem a melanina Ficam ali logo em cima do colágeno Encostadinha nele Também as glândulas que produzem o sebo Ficam encostadinha no colágeno O nosso querido hialurônico, que o corpo produz naturalmente Também fica ali no colágeno Então é uma série de componentes, vamos colocar assim Que se ligam ao nosso colágeno Ou seja, é ele o centro ali de tudo Responsável por manter essa galerinha toda calma Vamos pensar que o que vai acontecer com a nossa pele Se o nosso colágeno ficar enfraquecido Ficar ali meio doentinho Com certeza todo o resto vai ficar sem saber o que fazer Porque pode produzir mais melanina Já que os melanócitos estão ali encostadinhos no colágeno A pele pode ficar mais seca Ou mais oleosa Pode dar bolinha, pode dar espinha Ela pode ficar mais clácida Ela pode ter rugas e linhas com mais facilidade É uma série de coisas que vai ficar desregulado Se o nosso colágeno não estiver em dia Como eu falei antes, é um assunto um pouco complexo e chatinho Por isso é que a gente vai limitar bastante o nosso pensamento Mas é de extrema importância que a gente saiba A importância de um colágeno em dia Tá, e aí pro nosso colágeno ficar enfraquecido Ficar doentinho É uma série de fatores, né Exposição solar sem a devida proteção Ou então por um longo período O estresse que infelizmente atinge grande parte das pessoas E também deixa o nosso colágeno enfraquecido Má alimentação, ingestão de álcool Noites mal dormidas São coisas que deixam a nossa imunidade baixa Que deixam o nosso colágeno enfraquecido Mas gente, sobretudo tem algo que destrói o nosso colágeno Que é o açúcar Gente, o açúcar ele atinge diretamente o colágeno Claro que eu tô falando aqui específico de saúde da pele, tá O açúcar vai lá no colágeno e meio que endurece Deixa esse colágeno denso E quando ele fica denso Com certeza ele não vai absorver a hidratação Ele não vai absorver a água Consequentemente todo o resto vai ficar desprotegido Porque o nosso colágeno não vai funcionar como deveria Então pra hoje vamos pensar assim Colágeno forte, colágeno bem tratado Vai favorecer a hidratação Porque vai absorver a água da hidratação Fazendo então com que a pele fique mais saudável Mais forte Consequentemente todo o resto vai ficar equilibrado Inclusive os melanócitos que são as células que produzem a melanina Aí gente, quem tá pensando em começar um tratamento pra aclareamento de pele Comece a pensar como que tá a alimentação Como que tá a ingestão de açúcar É bastante? É pouquinho? Como que tá isso tudo? Comece reavaliando desde a alimentação Porque sim, uma coisa depende da outra quando a gente fala de pele Quando eu tomei conhecimento disso E comecei a colocar em prática De fato A mudança Diminuição do açúcar Comecei a comer mais folhas verdes Enfim Comecei a mudar por aí Eu vi que realmente a longo prazo A pele ela se sobressai melhor E ela responde muito melhor A qualquer estímulo Seja uma simples limpeza de pele Seja um tratamento clareador Então eu hoje Não preciso tanto mais de ácidos clareadores Mas eu vou fazer um vídeo falando específico sobre isso Muita gente me pergunta O que eu fiz Desde quando eu comecei meu canal Lá 5 anos atrás Até agora Porque a minha pele como um todo Não falando específico de pele de rosto não Porque a pele é o todo né É o que eu fiz pra mudar Porque eu tinha A cor da minha pele era diferente Tem gente até que jura Que eu tomei remédios e tudo mais Pra mudar de cor Mas gente É fato Eu coloquei mesmo na minha cabeça Que a alimentação Teria que ser a porta de entrada Pra todo o resto E foi o que eu fiz E venho fazendo Então hoje Eu tenho sim Um ótimo resultado Comparado ao que era a minha pele antes Mas isso faz parte de um todo Que inclui Uma alimentação ali Regrada É claro que eu como besteirinha Mas o açúcar Ele é o vilão Dos vilões Na minha opinião E ele faz toda a diferença E aí eu comecei A colocar isso No meu dia a dia Continuei com as minhas Rotinas de pele Tudo isso junto Contribui Pra uma pele mais calma E uma pele mais calma Com colágeno forte E calmo Com a hidratação em dia Porque o colágeno consegue Pegar essa hidratação Todo o resto Flui muito melhor Por isso que hoje Um simples ácido clareador Que eu uso Já consegue Deixar a minha pele Um pouco mais clara Porque eu consigo absorver Quase que 100% Desse produto Porque a minha pele Já está sendo tratada Desde muito tempo Desde a alimentação Tá, mas como eu falei Esse vídeo aqui Terá continuação Porque o assunto Ainda desenvolve O vídeo foi esse Muito obrigada Pela companhia Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau